Não dê voltas para tratar a mastite. Vá direto ao ponto com o Mastjet Forte. Oportunidade para o Brasil A retomada gradual da economia no mundo vem fortalecendo a demanda dos produtos lácteos, enquanto países como a Nova Zelândia e os Estados Unidos vêm sofrendo problemas quanto à produção, levando a um aumento dos preços. Mas como essa dinâmica de preços internacionais elevados pode afetar o mercado nacional de leite? Uma taxa de câmbio bastante volátil e em alta nos últimos dias favorece o cenário previsto de menores importações dos produtos. Os altos preços internacionais e a incerteza quanto à taxa de câmbio reduzem o apetite pelo produto importado. Outro fato a ser considerado é o aumento no valor do petróleo. Em um cenário como esse, países petrolíferos aumentam o seu apetite pela importação de produtos lácteos. Dessa forma, os países exportadores do Mercosul destinam parte da sua produção para esses mercados, como o da Argélia, acarretando em menor disponibilidade de vendas para o Brasil. Mantendo-se esse cenário, as previsões de uma oportunidade de janela de exportação para os próximos meses vêm ganhando força. Vale lembrar que um fator que pode ser um empecilho para as exportações é o valor do frete, que vem aumentando nos últimos meses devido a dificuldades com logística, como a falta de containers e diminuição de rotas de frete devido à pandemia. Para se manter informado sobre tudo o que ocorre no mercado lácteo, siga acompanhando o Pílulas de Mercado. Pílulas de Mercado, um oferecimento MSD Saúde Animal. Pílulas de Mercado, um oferecimento MSD Saúde Animal.